Para que hoje a tarde eu vou coler, vou botar pra gerar A Taíde de Souza, de 57 anos, passou por cirurgia e recebeu alta do Hospital Regional de Itaguatinga. No entanto, ficou com sequelas e por isso fala e anda com dificuldade. A balada, a esposa dele conversou por telefone com a nossa equipe e disse que o marido tem feito sessões de fisioterapia. Eu não tô tendo nem cabeça pra falar mais. É muito doído o que eu tô passando. Tô tomando uns remédios pra tentar me acalmar, pra eu não ficar assim perto dele. O crime foi no dia 12 de agosto, no assentamento 26 de setembro. De acordo com a 8ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso, Aldinei Oliveira de Souza, de 29 anos, filho da vítima, espancou brutalmente o próprio pai. Ele estava foragido e foi preso preventivamente na última terça-feira. O próprio Aldinei, por meio do advogado, ligou o noitado ADP se comprometendo a se apresentar, mas não fez. A delegacia, então, intensificou as buscas e conseguiu prendê-lo na tarde do dia 12. No dia da briga, Taíde deu entrada em estado grave no hospital, com costelas quebradas e perfurações no pulmão. Ainda de acordo com a polícia, Aldinei só parou de bater no pai, porque o cunhado dele chegou em casa e apartou a briga. Ele fugiu e depois foi para uma festa, na cidade estrutural. A mãe de Aldinei nega essa história. Aqueles vídeos que tem numa festa não foi no dia, não. Estão falando que foi no dia, não foi. Foi mais pra trás, mais pra trás. Não foi no dia, não. Não aconteceu, não. Na versão do Aldinei, o motivo do espancamento é que o pai dele agredia sua mãe com frequência. E que no dia do ocorrido, a Taíde estaria ainda mais violento. Para a polícia, o suspeito é um homem nervoso e sempre fica agressivo quando está bêbado. A família confirma a versão da polícia. Mas ele não é igual o Lázio, igual estão falando. Ele é igual o Lázio. Aldinei está à disposição da justiça e pode responder pelo crime de tentativa de homicídio. O tipo deё um municídio é um homem Ivote se тяж нее 영нал de homicídio. E aí Obrigado.